Estou aqui para convidar você a visitar o estande da Case na maior feira de máquinas e equipamentos da América Latina, a MT Expo 2015. Aqui vocês irão conhecer todas as novidades da Case em termos de produtos e serviços que trarão mais produtividade e disponibilidade na sua obra. Não perca também o evento especial dos lançamentos que faremos no dia 10 às 18 horas aqui no estande. Mas não é só isso. Você também pode tirar todas as suas dúvidas ou enviar comentários sobre o que viu aqui no nosso estande. Basta enviá-los através do nosso Twitter ou Facebook. Nos vemos na MT. Até lá!